Olá, amigas, aqui do Artesanato da Gica. Hoje eu tô aqui pra te falar por que MDF, Gica? Por que eu devo começar a fazer artesanato no MDF? Ah, mas você perguntou pra pessoa certa. O MDF eu amo, gente, trabalhar. Um, porque ele é muito fácil de você começar a aprender nele. O MDF já tá pronto, você tem milhares de itens diferentes, já montadinhos na loja pra você comprar, bastando você apenas decorar. Então, você pode decorar, por exemplo, começar. Se você é iniciante, quer aprender a começar no MDF, não precisa começar fazendo uma peça tão difícil, né? Você pode começar, por exemplo, eu recomendo muito pra quem tá começando, trabalhar no MDF com guardanapos. É muito fácil. Foi assim que eu comecei. A minha primeira caixinha foi no artesanato com guardanapos. Ficou muito legal, mas também eu cometi vários erros nelas, que se você seguir as minhas dicas aqui do Dica de Minutos, você vai conseguir fazer as suas caixinhas, as primeiras caixinhas, com bem menos erros do que eu cometi há anos atrás. O MDF também, você pode trabalhar com tecido, que é totalmente anti-alérgico, porque você trabalha com cola branca. Todos os produtos que eu trabalho no MDF são à base de água, portanto, eles praticamente não dão alergia. O verniz, a termolina, a cola branca, tudo, tudo, a tinta que eu uso, é tudo à base de água, não deixando a gente com alergia. Por isso, é um fator muito importante para você escolher o MDF para começar no artesanato, por exemplo, ou se você quer mudar de ramo, quer começar uma nova técnica no artesanato. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, do porquê o MDF é tão legal assim para começar no artesanato. E se você gostou da dica de hoje, você pode deixar o seu comentário aí embaixo, dizendo, Dica, eu queria ver uma dica disso, uma dica daquilo, para eu estudar, para poder fazer um vídeo diário para você, respondendo a sua dúvida. E se você está no meu canal no YouTube, se inscreve aqui na menininha do lado, basta clicar nela para você receber diariamente as notícias dos vídeos do dica de minuto aqui do artesanato da Dica, para você ficar sabendo, poder ver rapidinho, pegar essa dica para você já poder colocar nas suas peças, e assim melhorar ainda mais o seu artesanato. E se você é iniciante no artesanato, principalmente no MDF, seja muito bem-vindo aqui no Artesanato da Dica. Se você quiser receber videoaulas minhas gratuitas no seu e-mail, basta procurar aqui no post, se você estiver no Facebook ou no YouTube, procura um link aí embaixo aqui no YouTube ou aqui em cima no Facebook, para você se inscrever na minha lista, e assim começar a participar da minha lista VIP e ter acesso a aulas exclusivas do Artesanato da Dica. Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!